Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov Hoje vamos aprender mais um modo de ganhar dinheiro em Angola Pois é, pela internet Não se esqueçam de visitar o site miltonbalov.com Aqui na área blog tem muito conteúdo pra você Na área blog tem muito conteúdo pra você Diariamente eu faço posts que vão te dar mais ideias de ganhar dinheiro Na internet em Angola Pois é, eu estou muito focado aqui pro nosso país Ainda existem muita gente cética relacionada aos ganhos na internet E eu vou provar que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola Sim, é possível O método 2 é pay to read email Sim, pagar pra desse email Já imaginaste que isso? É possível E aqui em Angola é possível sim Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo Subscrevam ao canal Isso ajuda muito a trazer esse conteúdo pra mais pessoas Clique aqui abaixo em subscrever e seja membro do nosso canal Curta o vídeo, partilhe O link vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo Eu deixo todos os links dos vídeos que eu faço abaixo na descrição do vídeo Esse é o encurtador do nosso site que já é conhecido Vou aguardar aproximadamente 15 segundos pra liberar o link O pay to read paga muito bem O pay to read paga muito bem e se vocês acessarem esse link aqui abaixo do vídeo Vocês já entram ganhando 3 dólares de bônus Sim, 3 dólares Tem aqui o nosso link Clica Clica E eis aqui a plataforma Pay to read email O nome diz tudo Pagar para lerem emails Essa é a interface inicial Podemos traduzir tanto no computador como no telefone Para português Está aqui Casa, pesquisas, perguntas frequentes Ganhe dinheiro, né? Para lerem emails Está aqui Como funciona? Inscrever-se, ler emails, ser pago É muito fácil Inscreves-se, lerem emails e é pago Está aqui Tem muita coisa que ele explica aqui Faça pesquisas Enfim Está aqui Em perguntas frequentes Tu podes atualizar Relacionado a pagamentos Como e quando serei pago Ele aqui já diz Que Aproximadamente 15 dias Eles fazem teu pagamento Tu podes ler esse artigo todo Pay to read Mas para importar o nosso vídeo Vamos Inscrever-se É aqui Vais meter o primeiro O email Senha Vais criar uma senha Lógico Vais criar uma senha Depois de inscrever-se Ele vai enviar um email Para o seu email O email é este Do pay to read Para você ativar A sua conta Depois de fazer isso Pronto Tu podes logar Eu já me adiantei Já criei uma conta Por isso é que eu partilhei O link está abaixo Na descrição do vídeo Conecte-se Está aqui Note que eu tenho Três dólares Aqui Três dólares Acessando o link Aqui abaixo do vídeo Tu vais ter Três dólares Pois é E ele te mostra As formas De você ganhar Por pesquisas Podes traduzir Clicando à direita Traduzir Está aqui Pesquisas Ofertas Ganhe pontos Pay to Email Enfim Está aqui Quando ele paga Por pesquisas E essa não é A única forma De ganhar dinheiro Com o pay to read Email Tu podes ganhar dinheiro Indicando pessoas Para acessarem A mesma plataforma Sim Aqui Em mais Indique amigos Está aqui Banner De referência Olha Está aqui O link Da sua referência Este link Você vai partilhar Com seus amigos Vem conhecer O pay to read E ganhas Com isso Sim Se você já usou Starclick Sabe muito bem Como é que funciona Pega esse link Partilhe lá Nas suas redes sociais Olha amigo Se inscreva aqui Para ganhar dinheiro Lendo e-mails Você ganha Com isso Sim Então vamos Vamos testar uma Pesquisas Ganhe com pesquisas Clica aqui Olha ele já te mostra Essa pesquisa Vais ganhar 60 centimos 50 centimos 40 centimos Se você olha Aqui Outras pesquisas Que tu podes ganhar Pay to read e-mail Olha infelizmente No momento Está vazio Isso varia de dias Né Tem vezes que eles Mandam e-mail Para você ler E tem vezes que não No momento Não tem E quando não tiver Tu vais para outro Né Outra opção Aqui Podes completar Essas tarefas E ganhar dinheiro Com isso Sim E ganhar dinheiro Qual é o modo De saque É uma pergunta Frequente Para sacar Está aqui Request payment Ele está a dizer Que precisas ter No mínimo 15 dólares Para requisitar Pagamento E o pagamento É feito por Paypal Por Payoneer E outras plataformas Não tem Bancos angolanos Atenção Precisas ter Uma conta Internacional Ou uma carteira Como o Paypal Para transferir O teu valor E só depois Podes mandar Para a tua Conta nacional Sim E quem não tem Conta Eu tenho Facilitado Aqui no canal Tu pode solicitar As nossas Contas No caso A minha conta Tu pagas Em dólares E eu te dou No câmbio Em quantas Sim Tudo que eu quero É ajudar Novos empreendedores Na internet E eu não cobro Nada por isso Imagina Você dê 100 dólares E se no câmbio Do banco Tu tiver 50 mil Quantas Eu dou Tu os 50 mil E tu dás Me os 100 dólares Para facilitar A retirada Dos valores Nessas Plataformas Pois é Então tá aqui Mais um meio De você ganhar Dinheiro Em Angola Se você Ficar parado Se você Não executar E não ganhar Por favor Não reclama Diz necessariamente Tu precisas Fazer as tarefas Completar as tarefas E só depois É que Pago Por isso Sim Começa agora Clique no link Se inscreva E comece a ganhar dinheiro Hoje Em dólar Em Angola Pois é Falou pra vocês Milton Balou